A vida é cheia de conversas, muitas palavras, poucas palavras, mas sempre tem palavras. Olá, bom dia. Bom dia pra você. Olha, eu não tenho muito tempo pra ficar perdendo aqui na escola, tá? Porque eu preciso voltar pra minha empresa aqui. Não, sim, é rapidinho, é porque essa coisa tem que ser pessoalmente. Tá bom, do que se trata? Sua filha está simplesmente chutando todos os alunos da escola. Pera aí antes de fazer acusações. Minha filha nunca foi agressiva, nunca demonstrou um comportamento ruim. João, tem certeza do que você está falando? Olha, eu sou uma diretora muito responsável. E eu não chamaria a mãe de uma aluna se eu não tivesse certeza do que está acontecendo. Você tem provas contra minha filha? Ô, dona Lúcia, eu não preciso de provas. Se eu chamar sua filha aqui, ela vai falar na minha cara, na sua cara, que ela está chutando todos os alunos da classe dela porque você acha bonitinho. Você acha isso? Sério? Chame a minha filha, então. Seu João, você pode, por favor, chamar a Maitê do quarto ano? Nossa, que absurdo. A senhora aceitou um café, uma água, um chá, um camomila? Agradeço, mas não quero nenhuma camomila. Estou bem calma. Oi, mãe. Oi. Você já veio me buscar? Não, Maitê. Sua mãe não veio te buscar. Ela veio aqui para a gente tratar daquele assunto que a gente estava falando há muitos dias atrás. De você ficar chutando com seus amigos. Hábito muito rude. Não é um hábito muito rude. Que história é essa, Maitê? Mas, mãe, eu estou chutando todo mundo porque você acha bonitinho. Eu acho bonit... Desculpa, tá? Houve um engano aqui de comunicação. Quando eu falei para você que eu acho bonitinho chutar os outros? Mãe, mas você fala isso todos os dias. Olha aqui, Maitê. Você está fazendo eu passar vergonha. Na minha condição, eu não posso passar esse tipo de nervoso, Maitê. Eu não posso. Espera aí, senhora. Nas suas condições, você é cardíaca? Não, eu não sou cardíaca. Mesmo que eu sou muito nova para ser cardíaca, né? Eu só estou grávida. E, Maitê, em que momento eu te disse que era bonito chutar os outros? Mãe, mas sempre quando o bebê mexe, você fala Ai, que bonitinho, ele está chutando. Ai, eu achei que você pensava que era bonitinho chutar os outros. Ai, então foi só um mal entendido. Ensina para sua filha que isso é só uma analogia. Analogia? Você chamou meu bebê de analogia? Nossa, decepção. Analogia é o quê? Uma doença? Um xingamento na sua linguagem de nerd? A senhora não sabe o que é analogia? E você está me ridicularizando por isso? Nossa, eu não sou bióloga, tá? Eu não preciso saber o significado dessas palavras. Senhora, analogia é tipo uma comparação. Ah, tá. Entendi. E você? Se você chutar mais alguém? Olha, você vai ficar um mês sem shopping. Não, mãe, um mês não. Eu juro que eu não chuto mais ninguém. Nossa, bom mesmo. E se você reclamar de novo, mais um mês sem manicure. Não, mãe, eu juro que eu não chuto mais ninguém. Que sirva de lição. Eu vou indo, porque, como eu disse, sou culpada demais pra isso. Não chute mais ninguém. Entendeu? Boa aula. Tchau. Tchau. Oi pessoal, vocês que conhecem o mundo Y sabem que eu sou a Yara. Eu sou a Melissa. E eu sou a Daya. Mas hoje, como é fé, a gente quis dar uma misturada e a gente fez um tipo de vídeo diferente. Será que vocês gostam desse tipo de faz de conta? Se vocês gostarem, põe no comentário o que vocês acharam pra ver a gente faz mais isso. Ou o vídeo não é mais? E deixa um comentário aqui embaixo. E deixa um comentário aqui embaixo. E deixa um comentário aqui embaixo.